O avanço da vacinação tem permitido a volta gradual de algumas atividades pelo país e a partir de hoje tem novidade na área da educação lá em Belo Horizonte. Quem tem mais informações é a Monize Amorim, que está ao vivo conosco. Ela estava de férias. Seja bem-vinda de volta, Monize. Um bom dia para você e para toda a nossa equipe aí em BH. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Muito obrigada. É isso mesmo, Danusa. A gente tem novidade em relação à educação aqui em Belo Horizonte. Universidades e faculdades estão autorizadas ao retorno presencial das aulas aqui na capital mineira. Mas esse retorno não deve ser de uma vez só não, viu? Muito pelo contrário, o pedido das autoridades de saúde é que esse retorno seja gradual. Tanto que no sábado a Prefeitura publicou uma série de regras de como deve ser esse retorno das instituições. Algumas delas são as universidades, as instituições, elas podem retornar às aulas presenciais. O horário de funcionamento pode ser de segunda a sábado, sem restrição de horários. Outra orientação é em relação à distância mínima que deve existir dentro das salas de aulas, que deve ser de um metro entre alunos e professores. Outra regra aí é em relação a entradas e saídas em intervalos, que precisam ser gradativos, precisam intercalar para que não haja aglomeração. Como eu disse, essas são apenas algumas regras. Foram muitas regras aí publicadas pela Prefeitura. Muitas instituições estavam esperando a publicação dessas orientações para que elas determinassem como vai ser o retorno das aulas. A UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, onde nós estamos aqui, por exemplo, ela emitiu uma nota, sim, foram publicadas essas regras, falando que ela vai seguir o calendário presencial que está acontecendo desde 2020. Esse calendário prevê só algumas aulas de laboratórios, né? Então, ela afirmou que ela vai continuar seguindo aquilo que estava previsto no calendário desde 2020 e que o semestre letivo, agora esse primeiro semestre letivo, acaba no dia 13 de setembro e que o segundo semestre começa em outubro e que aí estão previstas o retorno gradual das aulas, mas que esse segundo semestre também deve ser híbrido. Outra novidade também na área da educação tem relação com as escolas do ensino infantil ao médio aqui na capital mineira, que elas poderão ter a partir de hoje o dobro de alunos dentro de sala de aula. Isso significa que o distanciamento entre alunos e professores dentro das salas de aula vão deixar de ser de dois metros e passarão a ser de um metro. Em entrevista recente, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, afirmou que caso haja necessidade de fechar novamente a capital mineira, as escolas serão as últimas a serem fechadas. Danusa? Obrigada, Moniz, e pelas atualizações... Obrigada, Moniz, e pelas atualizações...